Música Os professores da educação infantil de Pedreiras participaram da primeira formação sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. A secretária municipal de educação explica a importância do encontro. Há alguns anos atrás, esse movimento da Base Nacional Comum de se ter um currículo único em todo o território nacional foi uma ação que aconteceu no Brasil inteiro. No ano passado, em dezembro de 2018, o currículo do território maranhense foi finalizado com a participação de todos os profissionais do Estado do Maranhão. Nesse ano de 2019 estarão sendo realizadas quatro formações para que os professores da educação infantil possam compreender todas as mudanças e implicações que a Base Nacional Curricular Comum ela vai refletir no currículo da educação infantil. O treinamento, ministrado pela professora formadora da BNCC em Pedreiras tratou sobre as mudanças que ocorrerão na estrutura curricular da educação infantil. O município de Pedreiras está tendo essa preocupação de montar esses estudos com os professores visto que essa mudança vai acontecer em todo o Brasil. É uma mudança dentro dos currículos da educação infantil. A partir de agora, passarmos a ver a educação infantil com uma importância bem maior do que o que já tinha. Nós vamos romper a cultura de que a educação infantil é apenas um espaço de brincar sem significado. Porque nós, na educação infantil, nós trabalhamos a brincadeira, a ludicidade com a forma de aprendizado, como forma de aprendizado. A educação infantil hoje, ela se tornou uma etapa extremamente importante para a nossa sociedade, levando em conta que ela é a base, conforme a LDB, ela é a base da educação básica. Então, inicia-se pela educação infantil. E hoje, nós estamos vendo ela já com uma nova performance, com um novo perfil, entende? Algo que vem abranger e que vem, digamos que, auxiliar a todas as crianças aqui do nosso município. Durante o encontro, os participantes receberam livros que tratam do documento curricular no território maranhense, entregues pela equipe da Secretaria Municipal de Educação. Música 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 Música